O Paraná vai ter um banco de DNA de atletas para estudar a influência da genética no desempenho físico de iniciantes e veteranos. O programa que tem um investimento inicial de 5 milhões de reais foi lançado hoje pela Secretaria do Esporte. Atletas a partir de 8 anos vão fazer os testes para mapear os genes que interferem na performance deles nos esportes. O objetivo é identificar características genéticas das crianças e direcionar os atletas para as modalidades mais adequadas. Os primeiros testes de DNA vão ser feitos nos 1.500 atletas do programa Talento Olímpico do Paraná que recebem bolsas de incentivo. As amostras de DNA vão ser coletadas da saliva e as análises vão ser feitas pelas universidades estaduais do Paraná. É um processo que nós vamos fazer levando a ciência do esporte para o esporte aplicado, ou seja, lá na ponta mesmo. Então, detectando já muito cedo as capacidades que esses atletas têm de forma genética, através de um marcador bioquímico no organismo, possibilitando assim para os treinadores, para esse banco de dados que será criado entre as universidades e principalmente esse projeto de pesquisa entre a Fundação Araucária e a CAPES, gerar para o futuro grandes atletas. O programa DNA Olímpico segue o modelo de outros projetos parecidos. Em São Paulo, genes que favorecem a atividade esportiva foram identificados em 12 medalhistas olímpicos de judô. De acordo com os pesquisadores, mais de 200 genes influenciam o desempenho dos atletas. Legenda Adriana Zanotto